Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre como recarregar o mini maçarico, que é esse instrumento que a gente usa muito para acender o nosso fogo de uma maneira rápida e prática e segura. Então, esse maçarico, você preenche ele, ele tem um líquido aqui e você preenche ele com esse gás, que é o gás butano. Tanto o maçarico quanto o gás, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês encontram lá na loja, mas vocês também encontram em qualquer tabacaria. E o que eu quero dar a dica para vocês? Primeiro, aqui embaixo é a entrada para você recarregar. Então, essa entrada, você posiciona o bico desse tubo aqui, que você compra de gás e você posiciona o maçarico para baixo, para essa posição. E aí você preenche aqui, você vai dando uns... umas empurradinhas assim e ele vai preenchendo. O que que acontece? Ele não vai preencher tudo até aqui, porque ele fica um espaço de ar para ele navegar. Então, o que que acontece? Sempre vai sobrar um pouco, você nunca vai conseguir preencher ele 100%. E a outra dica que eu quero dar para vocês é que aqui também tem... não está dando para ver direito por causa do meu zoom aqui, mas tem um regulador da chama. Então, o que que acontece? Vocês podem usar uma chave de fenda e aí você regula, se você quer a chama maior ou menor, para a esquerda ou para a direita. E aí vocês depois vão poder utilizar o maçarico. Olha, eu acho que está dando para ver a chama. Então, uma chama regulada. Porque muita gente me pergunta, ai, meu maçarico não está funcionando. E aí, o que que eu faço? Gente, fiquem atentos a isso aqui. Tem um sinal de mais e de menos. Então, vocês viram a chave para o lado que vocês querem mais. Então, é isso, gente. Vou deixar o link aqui na descrição. E quem gostou desse vídeo, por favor, compartilha com seus amigos e deixe seu joinha e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom, gente? Gratidão, um beijo para todos e até a próxima.